Fala Fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo da série Detroit Become Human aqui no canal. Estamos indo aí agora para o sexto capítulo, né? E caramba, o que foi o capítulo 5? Puta merda! Se você não viu, vai lá, dá uma espiada, beleza? Se é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e vem comigo. Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição você encontra o link para o acesso ao canal de todo mundo, beleza? Então, já deixa o seu like e vamos que vamos! 6 de novembro O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda! Foda-se, eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina, não vamos tirar nada dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano? Androids não sentem dor. Somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos, então? Eu posso tentar questioná-la. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. Então vamos! Beleza! Vamos ver se com a gente ele fala, né? Ha, ha, ha! Vamos analisar primeiro. Ah, o cara maltratava ele, mano. Antes de interrogar, deixa eu dar uma olhada aqui nos arquivos do lado, que eu vi que dava pra pegar. Ah, foi bom, desbloqueamos alguma coisa. Consiga a atenção ideal para a confissão. Meu nome é Conor. E você? Qual o seu nome? Está danificado. Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Eu sei que passou por muita coisa, mas precisa me ajudar a entender o que aconteceu. Simpatizar-se, confiar. Será que tem diminuindo até chegar no zero? Mentira. 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 Eles estavam prestes a te encontrar. Eu só fui rápido. Se te encontrassem antes, você teria levado um tiro. na hora. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Então fala comigo. Eu não posso. Eu não posso. Escolha a abordagem. Pressioná-lo. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. te culpar pelo que aconteceu. Eu não posso te culpar pelo que aconteceu. Mano, será que eu estou fazendo o bagulho certo, mano? Sei que está assustado. E perdido. Está perturbado pelo que aconteceu. Se é para colocar atenção... Fala comigo. E vai se sentir melhor. Mano, eu acho que eu estou fazendo o contrário. Confesse e eu te protejo. Eu prometo que ninguém vai machucar você. Cara, eu estou fazendo errado. Olha lá. O convencimento fracassado. Eu tenho que deixar ele nervoso. Então, beleza. Pressioná-lo. Nossa, eu acho que eu estava fazendo tudo errado. Pressioná-lo. Ele estava sangrando. Pedindo por piedade. Mas você o esfaqueou. Várias e várias vezes. Por favor. Pressioná-lo. Eu sei que o matou. Por que você não disse? Por favor. Para com isso. Só diga, eu o matei. É tão difícil dizer isso. Só diga que o matou. Diga logo. E agora? Ele me torturava sempre. Eu fazia o que ele mandava, mas... Sempre tinha alguma coisa errada. Aí um dia... Ele pegou um bastão e começou a me bater. Pela primeira vez eu senti... Medo? Medo. Medo de... Medo de... Ele me destruir. Medo de eu morrer. Então... Peguei a faca e enfiei naquele estômago. Então... Me senti melhor. Então eu esfaqueei mais. E mais. Até ele desabar. Espalhou o sangue na casa. A escultura no banheiro. Você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda. Uma oferenda pra eu ser salvo. A escultura era uma oferenda. Oferenda pra quem? Para a R-A-9. Só a R-A-9 pode salvar. R-A-9. R-A-9. Tava escrito na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia... Quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos... Nós os donos. R-A-9. Quem é R-A-9? Escrita. Por que escreveu... Estou vivo na parede. Ele me dizia que não era nada. Que eu era só um... Pedaço de plástico. Tive que escrever. E mostrar que ele errou. Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo. Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez, não havia alguém pra mandar em mim. Caramba, cara. Senti medo. Me escondi. Quando começou a sentir emoções? Antes, ele ficava batendo em mim. Eu não dizia nada. Mas um dia eu percebi que não era... Justo. Eu senti... Raiva. Ódio. E já sabia o que tinha que fazer. Que coisa, hein? Imagina chegar a esse ponto, cara. Caramba. Reino... É o... Ele tá se destruindo Faz ele parar, porra Não dá Eu não consigo, porra Intervisto Você vai parar com isso agora mesmo Cuidado Ai, caramba Puta merda Puta merda mesmo Caramba Mano, eu perdi o Connor Putz Cacetada Maluco E agora? Putz, eu acho que eu perdi o personagem Caramba Olha lá, tinha outras duas Outros dois finais Putz Bom O jogo é assim, essa é a graça A gente tem que prestar atenção no que tá fazendo Mas Bom, não Tinha mais três finais diferentes Caramba, agora eu fiquei curioso Bom, é isso aí Vamos seguir essa linha aqui Vamos ver o que o jogo Reserva pra gente, não é não? Então beleza pessoal Obrigadão por acompanhar E já já tem vídeo novo Beleza? Não esqueça de curtir Compartilhar com os amigos aí E se não é inscrito Seja muito bem-vindo Se inscreve lá Valeu? Um forte abraço Tudo de bom Até o próximo vídeo Valeu!